Fala galera do YouTube, beleza? Eu tô fazendo mais um vídeo aqui pro nosso canal Bom galera, o vídeo a gente tá indo em Interlaves lá assistir um jogo uma corrida de motos que tá organizado lá e eu vou com o Diniz, o Miguel a tia do Diniz, a mãe e a gente vai lá colar e vamos ver o que tem por lá, né? Então eu vou filmando mais pra vocês se não tiver vergonha, né? Aí eu vou filmando mais pra vocês provavelmente eu não vou tá falando no vídeo, galera eu só vou tá mostrando trechinho por uma música então se eu não for com vergonha eu gravo falando mais pra vocês, entendeu? Falou, fui, tchau! Ah, me aguardem, beleza? Ah, passe no canal do Gustavo Gás, moleque, chapa, pessoa deixa eu parceria aí com a gente, é isso, falou, fui, tchau! Fumaça Somos parte de um Divididos em braço Componentes diferentes Numa mesma solução Não são, não dá pra ver Salve, galera, começamos aqui, tô com o Diniz Dá salve É sério Salve Calma aí, vai, dá salve Salve Dá salve, já apareceu Então a gente tá esperando aqui a largada Já deu 10 horas Então vai começar Olha lá, o Diniz Não tem problema Achei Eu só quero ver o Valentim Cadê? Ah, tá Eu só quero ver o Valentim 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 Ah, porra! Bora lá! A CIDADE NO BRASIL 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 Bota pra torrar Olha o cara ali em cima Olha o Aldrich Vem acertar Eu sou aquele esposozinho Eu sou esse daqui É aquele verdão Guarda o Fusca Mentira que ele vai surfar Nossa O cara é bom, mano O cara é bom É Grau Grau é arte, cara É, tipo Eu vou ter uma foto Eu não vou ter uma foto Eu não vou ter uma foto Agora Nossa Ficou Opa Ficou 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 Uuuuh! Olha aquele ali foi no avião! Ainda mais emocionante que a corrida! Nossa! Aí vem que é o céu verdinho! Uuuuh! Uuuuh! É a minha da Suzu! Que lado agora? Manda suicida! Queria ver ele raspando mano! Uuuuh! Olha o borrachão! Uuuuh! Uuuuh! Você tem que vir aqui né tio fazer o borrachão? Mais emocionante que a corrida! Olha oi! Nossa! Olha a graça e as duas pernas! Olha a Suzu! Olha a Suzu! überw Ta tentando vir aqui! Uuuuh! Seu co ystado flasso! É um bairro a nosso orders. Gente dragão! Esqueceu os seus coches de trinta? Há ais! Me pegou em seu coche! Para¡ immer de formação! Vos sorrentes 있으asm! Caí meu comigo aí, mano, sem querer Olha lá E o Miguel pulando as escadas aqui, tá com os filhos Olha lá, olha lá, vai cair seu Sobe na grade Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Olha lá Olha lá Olha o Miguel Ixi Oxe, ele cortou o caminho, que safado Nossa, o cara cortou o caminho, mano Nossa, o cara cortou o caminho Nossa, o cara cortou o caminho Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Aqui é a gente se inscrito, falou Fui, tchau